Olá, eu sou Vinícius Custódio e esse é o Voices, o programa criado para dar voz ao que importa. A JHSF surgiu na década de 1970. A empresa aposta em diversos serviços, todos eles, voltados para o público de alta renda. Construção civil, shoppings, restaurantes e até aeroporto. Em 2021, as ações ordinárias da empresa caíram cerca de 30%. No Voices de hoje, você vai conhecer os planos da companhia para esse ano. Acompanhe agora os melhores momentos da entrevista com o presidente da JHSF, Thiago Alonso, a TC Rádio. Algumas construtoras ou incorporadoras gostam de vender todas as unidades de empreendimento logo no lançamento. Thiago Alonso explica que a JHSF adota uma outra estratégia. A gente é uma companhia que, por tradição, dosa um pouco mais a velocidade de venda das unidades de um projeto em desenvolvimento, distribuindo-se melhor na curva de desenvolvimento do próprio empreendimento. O que traz para a gente também uma possibilidade de recuperar parte das margens dessa atividade de negócio através da venda um pouco mais para frente do projeto das unidades num preço maior. No fim de 2021, o Aeroporto Executivo Internacional São Paulo-Catarina completou dois anos. O presidente da companhia contou que o empreendimento vai passar por uma expansão. O local vai ampliar em seis vezes a área de angaragem. Além disso, Thiago Alonso detalhou os planos da empresa para os outros segmentos onde ela atua. A companhia, de maneira geral, não só o aeroporto, tem as suas rotas de crescimento. Então, para os shopping centers, a gente tem um plano que está em execução de praticamente duplicar ou quase triplicar a área bruta alocável própria que a companhia tem. E isso, basicamente, vem de dois shoppings em expansão, o Shopping Cidade Jardim e o Catarina Fashion Outlet. Vem de dois novos shoppings integrados a projetos residenciais que a companhia desenvolve através do braço de incorporação. E tem um quinto projeto que fica, até para quem conhece o UTC, a menos de um quarteirão do UTC, talvez na esquina mais icônica do mercado financeiro brasileiro nesse momento, que é Faria Lima com Leopoldo de Couto Magalhães. Ao longo da entrevista, ele ainda destacou projetos para os setores de varejo, imobiliário e hoteleiro. O presidente da companhia diz que a empresa montou uma estrutura para conseguir aumentar a previsibilidade da distribuição de dividendos. A gente está constantemente olhando, vamos dizer, o cenário de curto prazo, as disponibilidades de caixa que a companhia tem, horas para fazer buyback, horas para pagar dividendos, horas para reinvestir. E por trás disso aqui tudo tem uma gestão que está olhando a construção de valor. A gente entende aí que o mercado de capitais tem horas que está mais positivo, tem horas que não está tão positivo, mas esse é um fator que a gente tem muito menos condição de gerenciar do que gerenciar essa construção de valor. A entrevista completa com o Tiago Alonso, presidente da JHSF, está lá no TC Station, dentro da plataforma do TC. Você pode rever quantas vezes quiser. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de deixar o seu like e contar pra gente aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo. Muito obrigado pela companhia, até a próxima!